Um bar localizado no bairro Jardim Califórnia foi palco de uma agressão contra uma mulher no último sábado por volta das 15 horas e 20 minutos. Segundo as informações que nós colhemos, um cidadão acabou agredindo a sua ex-mulher após não aceitar o final do relacionamento. Esta mulher falou aos policiais que estava ali no bar quando em determinado momento o seu ex acabou chegando nesse local e desferindo tapas em seu rosto. Essa vítima relatou que há dois anos já não tinha mais nenhum compromisso com esse indivíduo e até mesmo achou estranho o porquê dele estar chegando e agredindo ela sem nem um motivo aparente, segundo ela informou aos policiais. Diante dos fatos, foram colhidas as informações, os conduzidos foram trazidos até a unidade policial, onde foi verificado que este agressor estava em visível estado de embriaguez. Foram colhidas todos os detalhes, registrado um boletim de ocorrência, onde serão tomadas as devidas providências em relação a essa agressão contra essa mulher que estava em um bar no final de tarde com os amigos ali reunidos. Diante desses fatos, voltamos para o estúdio da TV Amplitude Juara.